O objetivo da cão rida, ou melhor, da corrida, é promover um evento para saúde, diversão e parceria entre os animais e as pessoas. Essa ideia surgiu do nosso grupo de corrida, o SESI Runners. A gente nasceu da intenção de ajudar uma boa causa, que é a causa de animais de rua, e também incentivar a prática de atividade física. Quem tem interesse em participar, em trazer seu animal, seu pet para participar da corrida, como fazer, como é o ato de inscrição? Então, como é um evento piloto, a primeira edição, a gente disponibilizou os formulários via WhatsApp. Quem tem o bom conhecimento entrou em contato com a gente e aí superou a nossa expectativa. A gente teve bastante inscrição, mas todo mundo pode vir aqui para ver a festa, confraternizar junto com a gente. Qual o percurso? O percurso vai ser uma volta, que na verdade é uma caminhada com os pets aqui ao redor do Açú de Velho, partindo aqui da frente do São Vicente, que é um local bastante conhecido aqui na cidade. Uma volta completa, ponto de chegada novamente aqui em frente ao São Vicente. A corrida também busca mobilizar os corredores em prol da solidariedade. Importante destacar que essa corrida tem uma razão social, tem uma função social que é exatamente ajudar ONGs, pessoas que trabalham com os pets aqui em Campina Grande. Isso, o objetivo principal é incentivar a prática de atividade física, juntamente com uma boa ação, que a inscrição é um quilo de ração, a doação de um quilo de ração. Essas rações vão ser doadas a uma instituição que cuida de animais de rua aqui na cidade. Então, além do exercício físico em ser de um momento de integração com o pet, tem esse quê de solidariedade da corrida. Isso, exatamente. E justamente isso motivou também bastante as pessoas. Seria inicialmente uma coisa mais para o nosso grupo, mas tomou uma proporção maior. A gente abriu para pessoas que não fazem parte do grupo, porque querem a atividade física e também se sentiram tocadas em ajudar também. Alexandro, Clara e Theo já estão prontos para a corrida, viu? Por ser a primeira edição do nosso grupo de corrida do SESI, a expectativa de primeira mão é... Ficamos ansiosos, né? Tudo pela primeira vez traz aquela ansiedade, o desejo de chegar logo o dia, mas eu creio que a expectativa vai ser superada. É um momento bacana de integração entre vocês e os seus pets, né? Sim, sim, sim. Como pai de pets, eu acho fantástico o evento, a ideia quando surgiu, porque até então para as pessoas que não criam nenhum tipo de pet, elas possam criar o desejo, a vontade de adquirir um pet, seja lá um gato, um cachorro, qual for a espécie, mas que o incentivo maior, além de colocar os nossos pets ao exercício físico, né? Também incentivar as pessoas que não criam a passar a criar. O pai de pets destaca que ter os cachorros por perto é uma forma de manter a saúde mental em dia. Você estava me contando antes da gente começar a gravar que todos os dias faz exercício físico e que leva o Theo e a Clara para caminhar também, né? É, o Theo ele já corre, né? O Theo é meu companheiro de corrida. Quando eu chego em casa dos treinos, eu saio com ele para correr. A Clara, ela tem cinco meses, está iniciando agora, porém, eu vou colocá-la também a correr. E domingo vai ser a primeira corrida dela. E é um momento, como a gente estava falando, de bem-estar seu, né? De cuidado seu com a saúde e também da saúde dos pets, né? Dos cachorros. Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, eu vejo que a saúde mental, né? Depois da pandemia, eu creio que muitas pessoas, elas adquiriram pet dentro do celular exatamente para se desestressar, para ter uma companhia em si. E eles, de fato, são uma companhia mesmo. Eu até tentei conversar com os grandes atletas do próximo domingo, mas eles não quiseram muita conversa comigo. O fato é que eles já estão prontos e preparados no lugar aqui da largada, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo, onde os corredores e os pets vão fazer um percurso em volta de um dos principais cartões postais de Campina Grande, que é o nosso açude velho. Quero convidar todo mundo, mesmo que não seja participando da corrida oficialmente, que venha prestigiar a festa, venha conhecer. Vai ter estandes com demonstrações de pets, com adestrador, muito bacana, vale ressaltar. Sorteio de brindes, então eu espero que todo mundo venha comparecer aqui e curtir essa festa junto com a gente. Cinco e meia da manhã. A partir das cinco e meia da manhã, concentração, largada às seis.